Dessa vida eu vou, mas logo não vou, é que quer que eu fique no centro de lá E o triste espalho, o início do mar, o céu, o índio, o índio E o caio, 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 o caio O caio, 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 o caio O caio, o caio, o caio, o caio, o caio, o caio, o caio Ninguém acredita nos cabos, os filhos são meu coração Quando o pé se me apaga, atrás do meu pai, eu não salto na mão